e vendendo o nosso soja estamos com a paulada de sojaiada aqui rapaziada tudo estocadinho certinho 52 mil litros quase 53 mil litros de soja então vamos estar vendendo tudo hoje aqui na sequência vocês vão estar assistindo tudo vai ser um vídeo bem legal bem diferenciado que eu nunca trouxe aqui no canal vamos ver se vocês vão gostar do estilo vai ser um negócio bem diferenciado tá então já deixa o seu like se inscreve porque eu conto com cada um de vocês aqui wow wow e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.